O programa Viva Bem desta terça-feira está imperdível porque eu e mais duas colegas de profissão, Personais Trainers, a gente vem aqui dar dicas pra vocês de exercício físico e principalmente falar da importância de você treinar com acompanhamento de um Personal Trainer. Então, é nesta terça-feira, às 20h, no canal 180 da Brisa Neste. Obrigado.